Roberto Alcântara, seu canal informativo e atlético, diretamente de Santo André, São Paulo. Queridos, nós vamos falar de tecnologia, uma invenção japonesa que vem modificar a internet, a network, através do Wi-Fi. É o Muama Ryoko, esse aparelhinho, ele é portátil, cabe dentro do bolso, já vem pré-configurado com o chip SIM e funciona, foi criado para funcionar em todo o mundo, sem precisar fazer o home de onde você estiver, sabe aqueles locais ali que você vai, de repente mais afastado, no meio do mato, que não pega antena de nenhuma operadora? Então, ele vai funcionar perfeitamente de acordo com os seus criadores, tá? Não se paga a taxa nenhuma mais, não se faz assinatura, é algo tranquilo e fácil de você adquirir e comprar. Existem aí vários sites vendendo, mas aconselho a você procurar o que está oferecendo o melhor preço e a maior facilidade para você parcelar isso. Outra coisa, se você notar, eu também deixei um vídeo que eu fiz uma tradução do inglês para o português, um vídeo ilustrativo que fala como que ele funciona, que eu peguei do melhor site que fazia a venda desse equipamento, que dava, se não me falha a memória, 12 parcelas de 41 e uns quebradinhos, tá? Só para vocês terem noção de preço. Esse aparelho, ele consegue fazer 150 megabytes por segundo, isso mesmo, bem rápido por ser um Wi-Fi. Outra coisa, ele consegue ao mesmo tempo trabalhar com 10 equipamentos, sem cair muita qualidade e a velocidade. Claro que vai reduzir, né? Quanto mais aparelhos pendurados numa rede, diminui. Mas não vai te deixar na mão não, vai funcionar perfeitamente. Outra coisa que eu acho muito importante, esse modelo, ele é japonês, né? Já existem outros no mercado que são fabricados na China, são vendidos no Wish, no AliExpress e outras revendas. Tomem cuidado, porque normalmente esses falser não tem a mesma tecnologia ou a mesma qualidade de um desse que foi criado por um japonês, tá? Similar nem sempre ao mesmo. Às vezes até conseguem fazer, reduzindo custos, um igual, mas eu aconselho pegar este, tá? Então vejam aí, eu deixei um vídeo ilustrativo e se gostaram, deixem seu like, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Here we go. What? Ok. Hey. Hey, baby. Hey.